Você luta, quem pode obedece, quem tem juízo, ditadura democrática, só se liga Aumenta, 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 calma aí Aê rapa, a ficha é o seguinte ó Nenê, nós tá aqui em Salvador, certo? E nós vai gravar um vídeo aqui pra nós falar pro... Sabe quem é o Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin é o governador de São Paulo Você é palhaço, ô Geraldo Alckmin Você foi mexer com os estudantes, agora regou Eles é tão safados, nenê, não sei se você tá sabendo lá em São Paulo Eu não sei se você tá sabendo lá em São Paulo Que os caras querem fechar um monte de escola Aí o que aconteceu? Eles começaram a querer fechar as escolas Os estudantes tomaram posse da guerra, nenê E começou a fazer acampamento nas escolas, invadir as escolas, entendeu? E aí o Geraldo Alckmin, safadão, maçônico, satânico Fez o quê? Viu que a molecadinha não ia regar Aí veio com a conversinha que revogou Revogou o decreto Que não vai fechar as escolas agora Então é o seguinte, ó Vocês, molecadinha estudante Eu que tenho título de revolucionário Que sou mudança Ó, tô tirando o chapéu do Vida Louca pra vocês Igual o Raul Gil fala Você tira o chapéu pro Alckmin Chupa, Alckmin Tiro nada pra você Toma aqui, ó Você tira o chapéu pra molecadinha os estudantes Eu tiro o boné do Vida Louca Da revolução pra vocês, certo? Essa vitória não é minha Não é de ninguém da minha geração Eu podia sair e ir nas escolas Apoiar vocês Eu apoiei pela minha página Eu podia apoiar pessoalmente Mas não parece comigo Essa vitória é de vocês, firmeza? Parabéns cada um de vocês Eu divulguei nas minhas páginas aí Eu recebo o recado da molecadinha falando que Eu sou inspiração pra revolução de vocês Então, o meu pagamento vocês já deram Não arregue pro sistema Vocês, a partir de agora São a prova viva Quando tiver uma patifaria contra vocês Faz igual vocês fez Vocês deram exemplo Para Para o país Para o país Que se parar o país O Geraldo Alckmin não é bobo, não Você acha que ele vai mandar matar vocês tudo? Ele não é louco Ele não comeu cocô Ele não comeu cocô Certo? Então ele não vai Ó Eu e vocês Tem que falar pra ele assim Toma Geraldo Seu palhaço Desgraçado Toma Satanás Nenê Dá um salve na molecadinha Não Não, você é louco Não Você fez o dedo Depois a molecada É joia, porra Vai Tá daquele jeito Olha Aqui na Bahia Nenê fala assim Nenhuma Nenhuma É nenhuma É nenhuma 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 quer dizer Nenhuma quer dizer Que você está certo Né Nenê Tem que ser barril Mas não aquele barril Esperando com furinho Para entrar a mangueira É daquele jeito É Vitória pra molecada E derrota pro governo De São Paulo É nóis E derrota pro governo